E no Vê Comedilos e Comedilas Eu sou o Echan Sardinha e sejam bem vindos para mais um vídeo como eu já tinha dito da outra vez que eu fiz um daily vlog já havia dito que ia melhorar um bocado e melhorei e hoje seria o lançamento do vídeo eu a reagir ao Rewind 2018 mas tive alguns problemas técnicos sérios onde depois de eu ter gravado o vídeo depois de eu ter feito tudo a cena não estava renderizada estragou totalmente o meu dia porque como vocês já sabem é tradição, um gajo veio aqui reagir ao YouTube Rewind mas não é algo que vai ficar por aí eu vou ter que regravar o vídeo porque parece que teve problemas também na gravação do vídeo vou ter que gravar o vídeo vou ter que refazer a edição e segunda-feira o vídeo já vai estar bem pronto para vocês assistirem então não esqueça de você se inscrever no canal deixar o like e assinar quer dizer e ativar o sino das notificações para que você possa assistir mais vídeos aqui do canal mas como não podemos deixar uma sexta-feira passar assim vamos falar um bocado de uma coisa séria que aconteceu aqui na banda esses dias que foi o assassinato da advogada Cristina acho que é Cristina foi assassinada o primeiro é que assassinou a moça por suspeitas de traição parece que ele mexeu no telefone da moça encontrou algumas mensagens e a conclusão que ele chegou é que tinha que confrontar e passou a confrontar a moça segundo a história já verdadeira ele se estressou com a moça e deu-lhe com um bloco da cabeça depois de ter dado um bloco da cabeça ele simplesmente saiu pensou que a moça já tinha acordado com alguma coisa assim mas afinal ela já estava morta então ele pegou, desfez-se do corpo e ainda teve a audácia de ir prestar queixa com a polícia a moça estava desaparecida e quando ele pegou enquanto que ele pegou no corpo meteu na fossa e depois meteu no estívia para esconder o corpo ok para mim isso já está tudo muito errado o seguinte se você ou se a moça te traiu ou se fez alguma coisa e deixa por que continuar por que você insistir te traiu vambora você disse a relação para que insistir não tenho mesmo que me fazer tenho que me matar tenho que me bater me bater por que filha minha se pai dele mãe dele não lhe bate quem é você para lhe bater uma coisa que os homens tem que meter na cabeça é que nós homens não somos donos de ninguém as roupas e mulheres também tem que meter na cabeça aqui nesse mundo ninguém é dono de ninguém se você sabe que não vai continuar com essa relação não vai conseguir continuar com essa relação termina por que que você tem que ser o pai grande já que vai lutar com a moça que vai guerrear com a moça por que não essa moça mesmo me traiu me traiu me deixa aí na tua vida deixa ele aí na vida dele e temos que fazer sentido quando não matou a moça que estava a viver parece que a moça estava grávida coisas mesmo muito tristes acontecem aqui na banda e ele dessa vez se deu muito mal por que graças a Deus a policia investigou mesmo de verdade e o cão está preso e a outra coisa tem que se chamar a atenção as mulheres se o indivíduo é agressivo eu também não sei como é que é melhor você nem ter relacionamento assim se o indivíduo é agressivo contigo denuncia agora não você pega guarda porque não posso lhe denunciar se já te deu uma chapada se já te gritou contigo de uma forma que você não gostou não queixa fala com os amigos fala com a família então eu as semanas conheci uma moça que nos assim a conversar ela reclamava que estava sentindo dores nos rios perguntamos porque disse que o namorado lhe bateu eu lhe perguntei mas o namorado lhe bateu como é que você consegue ela não quis me responder ficou assim a rir e tal olhei para ela e disse fala assim você gosta de um homem que te bate ela começou a rir continua a insistir fala a mesma coisa você gosta de um homem que te bate ela me falou uma dor do homem que te bate homem que não me bate é bom vê só que tipo de pensamento certas mulheres angolãs têm não não está querendo dizer que isso é por culpa delas ou coisa assim do gênero que há homens que são sujos há homens que são mesmo bem nojentos que eu nunca vou defender um homem que bate o barulho eu nunca vou defender um homem que faz as coisas que esses gajos fizeram mas também que há mulher que dá medo dá medo tipo você continua numa relação com um homem que te espanca todos os dias para o que? para fazer o que? hã? que raio de desejo é esse? que sentimento é esse? de querer apanhar toda hora? isso isso não são problemas você pode hoje a pessoa pode não sei se uma pessoa assim você vai chamar que essa pessoa é normal a pessoa é normal e então você sabe é agressivo relacionamento é abusivo deixa não continua vai fazer tanta confusão tanta guerra tem outros que não deixam mais a foto se fala só vai lhe deixar eu vou te matar e há muitas pessoas que não vão isso na brincadeira sinceramente é uma pessoa que me fala assim ah não vou te matar meu irmão é espalhado na minha mão só tua denúncia mesmo que for na brincadeira pra mim ameaça não é brincadeira pra mim é assim ameaça não é brincadeira ameaça é mesmo porque tem uma intenção e se tem uma intenção tem porque você lhe dá asa pra que ele possa vir fazer algum dia pega denuncia primeira ameaça que te fez você denuncia as mulheres já estão um bocado mais coisas inteligentes nesse aspecto já sabem fazer coisas maiores já podem fazer coisas maiores hoje em dia fala-se do empoderamento feminino graças a isso graças ao assassinato da advogada levantou-se a hashtag parem de nos matar você a pessoa é obrigada a concordar nesse tipo de 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 coisa de hashtag porque é assustador o que esses homens fazem as vezes fica me perguntar tipo o que é que foi diferente pra mim pensar tipo alinha o pensamento as vezes com as mulheres porque eu acho que a educação tudo tem a ver com a educação eu tenho que dizer que eu nunca vi meu pai levantar a mão da minha mãe nunca se alguma vez vocês já já lutaram ou já meu pai já bateu a minha mãe eles conseguiram responder muito bem nos filhos e essa educação que eu tenho se eu nunca vi meu pai a fazer isso na minha mãe quem sou eu pra fazer isso na outra mulher principalmente filha alheia filha do outro você não teve nenhum esforço dele nascer dele criar dele cuidar não 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 vamos falar não é só os homens que matam as mulheres é porque é o preeminente é o que mais acontece você vai ver uma ou duas vezes um homem a ser a ser maltratado ou se calhar assassinado por uma mulher mas o que mais acontece são homens maltratarem assassinarem violarem mulher qualquer vez você já ouviu de um homem que foi violado por uma mulher mas nunca então é necessário combater isso não se pode deixar isso levar essa coisa aqui na brincadeira porque já é normal isso não é normal isso não é normal eu gostaria que o nosso próprio governo visse melhor essa situação como no Brasil existe a lei Maria da Penha que também tem que ter uma lei dessa bem rigorosa pra quem faz isso e ah só que no Brasil também ignoram muito lá tem muito caso de mulheres já serem assassinadas pelos maridos e também são muito indivigenciadas porque ainda existe a palhaçada do na briga de marido e mulher não se meta a mulher se mete sim porque se você não meter a colher alguém vai sair morto e a maioria das vezes quem sai morto são as mulheres e isso não pode continuar tem que parar bom pessoal era isso que eu queria vos falar era essa mensagem que eu queria vos deixar é compartilhem pra vamos fazer chegar essa mensagem pra mais distante espero que vocês tenham gostado dá like se inscreva aí no canal nós nos vemos no próximo vídeo já na segunda-feira lembrem que os vídeos aqui são três vezes por semana segunda quarta e sexta e já na segunda-feira vai ter vídeo novo nós nos vemos no próximo vídeo fiquem bem porque eu passei passei